Pessoal, tô indo aqui porque eu ia gravar um vídeo de catmario pra vocês, mas não deu, não sei porquê, mas por favor, se inscreve aí, por favor, mas um favor, se inscreve aí, se inscreve aí no canal, deixa o joinha aí, né, pra ajudar a compartilhar, eu só nem dá like nesse vídeo, velho, porque, porque, todo mundo triste, é triste, que eu não vou ter como gravar essa hora, mas deixa o like aí nas redes anteriores, se inscreve aí, ó, mete o dedão no like, e compartilha, e tá vendo esse botão vermelho aqui, inscrito, inscreva-se, Aperta nele, ó, aperta nesse botão aí, porque eu espero que vocês se inscrevam aí no canal, e, por favor, velho, se inscreve aí no canal, E aí, eu tô conseguindo gravar vídeo paulo, se você tá sofrido aqui, E aí, vocês compartilham os outros vídeos, vocês vão compartilhar um vídeo meu, eu vou continuar, vou fazer live aqui no canal, Então, fica atento, hein, eu acho que eu vou fazer umas live aí, tá lógico que, às 17 horas eu vou fazer uma live, amanhã, domingo, lê? Não se inscreve no canal, nem dá like aqui nesse vídeo, esse vídeo aqui é só pra vocês darem like aí, se inscrevam, e... Tenham um bom vídeo, e tchau!